Então pra finalizar a entrevista com o Mike, tu é colorado, né Mike? Sim, claro. Colorado com muito orgulho, que nem eu e o teu professor aí. Muito orgulho. Tai, quando tu veio do Haiti, como é que tu descobriu o Inter? Quem que te incentivou aí pra... Eu descobri o Inter porque o meu pai era Inter. Teu pai, ele que te incentivou. Isso. E daí... Ele chegou aqui, viu, que era o melhor time do Rio Grande do Sul e tal, né? Isso, e daí as pessoas saíram, porque tem um clube. Clube de pessoas, tipo, cada sábado, cada domingo tem jogo, entendeu? E daí eles foram no Grêmio pra fazer um campeonato. Daí o Grêmio não aceita, entendeu? Daí quando que eles foram no Inter? Pra comprar a luz aberta pra todo mundo. É um bom... É um bom... Deixa eu ver... Os haitianos por lá que tinham um grupo, quiseram fazer um campeonato, e aí chegou lá no Grêmio e não aceitaram. Não aceitaram. Não aceitaram. Quando que eles chegam no Rio Grande do Sul, nem alegaram nada. No braço aberto. No braço aberto. Nem alegaram por quê? Não sei. Daí quando que eles chegam pra pagar dinheiro. Não, não tem como. Foi a gente beber na Rio que paga eles, entendeu? Paga eles. Mesmo isso, eles pagam eles. Bah! É o melhor destino mesmo, só que... Tá, mas e aí tu... Como é que tu pensou? Tu é sócio, né? Agora, né? Sim, eu sou sócio. É nesse jogo mesmo que eu fui lá, daí ofereço pra todo mundo. Se não quer fazer cartão, a maioria fez. A maioria fez cartão. Ah, mas e tu pegou aquele valor de 10 reais, né? 10 reais cada mês e 10 reais cada jogo. Isso é sócio. E tu vai tudo que é jogo? Todo jogo. Tudo que é jogo. Tem todo o fardamento? Isso, eu fui lá todo jogo. Quando que eu testo foi jogando, bora, Maik. Então tá, Maik. A gente não podia deixar passar isso em branco, né, Maik? Não, não, não. De falar que tu era colorado, que tu veio pra cá do Haiti, que... Isso é colorado. Tu vai ver o vídeo que eu fiz no Dona Rua, quando eu tava no Rio de Janeiro, tu vai ver eles se estão finalizando, eles se estão finalizando o meu trabalho. E hoje o time, tu vai ver quem ele queira, eu e o Deus tá falando. Eu vi uma entrevista tua pra Rádio Inter, né? Isso, isso. A TV Inter, né? Tem a TV Inter. Então, ele fez assim, ó. O que te motivou pra ser colorado? Não, não, não. Não, não. É porque o Will era outro vídeo-forro. Eu me lembro. Acabou. Eu me lembro. Eu me lembro. Eu me lembro. E aí eu mostro ao povo que grita Will. É o Will. É o Will. Então tá. Ele é assim. Que vem e vamos ser campeão. Claro. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar... Tem foto tua lá no Face lá com o cardáculo. Eu vou botar uma parte ali no vídeo. Pois é, pode ser. Os colorados, os gritos que estão assistindo, né? Que me desculpe, né? Mas a gente não podia deixar isso. Não vou guiar ali, gente. Não vou deixar cansar, né? E da Lidre. Da Lidre. É o clube de fogo. O clube de fogo. Sofa.